Estúdio Chegado das Pedras, o estúdio mais pedra da cidade. O homem é bom! Essa é mais uma pedra exclusiva do estúdio Chegado das Pedras, o estúdio mais pedra da cidade. Radiola, geração musical, a primeira e única da cidade. Curta e dance ao som de mais uma pedra do comando do DJ Eris Brown. Chegou o estúdio Chegado das Pedras, a sequência Mais Pedra da Cidade, comando DJ Eris Brown. O Mais Pedra da Cidade, estúdio Chegado das Pedras. Essa é mais uma cacetada exclusiva do estúdio Chegado das Pedras, o estúdio Mais Pedra da Cidade. No comando do DJ Eris Brown, Eris Brown. Radiola, geração musical, a primeira e única da cidade.